Ganha-se por 1 a 0 com um gol contra e continua com chance de conquistar o segundo turno do campeonato do Rio. Mas Romário vive um drama. Romário está a 34 dias de participar pela terceira vez de uma Copa do Mundo. Com a França na cabeça, o baixinho faz o que quer com a bola. Um gênio com poderes para transformar inimigo em aliado. O único adversário capaz de vencer Romário é a dor. Zagallo não está atento ao drama de Romário. Na sede da Rede Globo, conversa com Tino Marcos e não acredita quando recebe a notícia. O primeiro de abril já acabou há muito tempo. Mas logo, Zagallo se vira para a realidade e quer saber a verdade. Mas o que é que disseram do Romário? O Romário sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa. Nós temos que definir se ele teve só uma contratura ou se ele teve um estiramento muscular. Romário não quis ir para o vestiário. Preferiu ficar aqui no banco de reservas, com uma bolsa de gelo, na coxa direita. Preocupado, Romário não consegue prestar atenção no jogo. E encontra força nos gritos do Joel. E agora está doendo? Está, está doendo um pouco. O problema é no mesmo músculo que tirou o Romário 10 dias dos campos em 96. Para te falar a verdade, foi até bastante parecido, né? Eu senti como se tivesse embolado alguma coisa e puxou. E na hora eu parei. Só a minha sorte. Sorte do Brasil é que Romário está faminto pelo Campeonato do Rio e pelo Pento. Vai ficar na alegria. Alegria é alegria. Alegria é alegria.